Doutor Pimpolho Ah, meu, que barulheira é esse, hein? Assim não dá pra me concentrar, meu. Droga, perdi o joguinho. Ô, Slade, posso saber que é o gazarra é essa aí fora? É, doutor Pimpolho, são os funcionários aqui da empresa. Eles estão convocando uma greve. Greve? Vai se f***, meu. Então chama logo a segurança e manda dar um pau nessa turma. Ah, não dá, doutor Pimpolho. A segurança também aderiu ao movimento. Ué, então chama a polícia, Slade. Manda um batalhão de choque lá distribuir borrachada nesses vagabundos, meu. Ué, doutor Pimpolho, eu já chamei. Mas eles disseram que não podem fazer nada. A greve é um direito do trabalhador. Direito do trabalhador? Vai se f***, meu. Quer saber, ó, eu mesmo vou lá resolver essa merda. É, queremos reajuste de acordo com a inflação. É, queremos reajuste. Queremos reajuste. Queremos reajuste. É, e o pagamento do dissídio da categoria. Isso mesmo. Dissídio. É, é isso aí. É, pode crer. Abaixa o capitalismo. Bora, capitalismo. Bora. Abaixa os patrões exploradores. É, abaixa os patrões exploradores. Bando de exploradores. Abaixa os patrões. Ih, olha lá o doutor Pimpolho. O doutor Pimpolho, pô. Ih, é o homem. Aí, ó, vai se f*** e me dá aqui esse microfone, meu. Mas... Aí, ó, vim aqui só pra avisar vocês que eu também tô aderindo ao movimento, beleza? Aderindo ao movimento? O doutor Pimpolho tá aderindo ao movimento. O doutor Pimpolho vai fazer greve. É, parece que sim. Aêêê! Viva o doutor Pimpolho! Viva! É isso aí! Muito bem! É, meu, isso aí, ó. Também tô em greve, ó. A partir de hoje eu não vou mais pagar o salário de ninguém aqui na empresa, beleza, meu? Meu, tô de saco cheio de ficar assinando cheque, meu. Vai se f***, meu. Greve! 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 Ai, hein. Doutor Pimpolho.